No vídeo de hoje, galera, temos um lançamento aqui de sanduíche do McDonald's. Hoje ele trouxe pra nós aqui o novo McChicken Crisp Elite. Elite. Já vou falar que quando eu olhei esse lanche, sabe o que ele me lembrou? O Tropa de Elite. Não. Nada a ver. Não foi. Não foi? 02 ele falava. 02, 02. Não sei, não sei. O que é isso? Vamos pro lanche. Não, não. O que ele me lembrou? Os lanches da Copa. Ah, verdade. Por quê? Por causa do formato dele na Copa que veio vários modelos de lanche assim com ingredientes diferentes. Aqui vai ter o mel que é docinho e também o formato do pão com o frango. Isso me lembrou os lanches da Copa. É verdade. E uma coisa gostosa, galera, é que esse lanche aqui, quando a gente abre ele, o frango dele é bem grande. Então por ele ser dessa linha Crisp, né, que seria um frango mais empanado, com um empanamento assim mais grosso, né, com uma farinha mais trabalhada, ele fica gostoso. E outra coisa que lembra bastante também a Copa é o pão de batata. E isso, cortadinho no meio. Esse pão me lembrou muito os lanches da Copa. Lembra bastante. Então pra nós começar o vídeo, já deixa o like no vídeo. Se inscreve se você não for inscrito, porque a gente vai ver o que vem certinho. Já adianto pra vocês que tem doce com salgado. Isso. E a gente vai ver o que vem, só que vocês não levam em consideração a Coca com o refri. Porque mais uma vez, eu vou explicar. O Mac é muito longe aqui de casa, é uma viagem até chegar aqui. E é impossível ficar dentro do carro com esse cheiro de Mac. É verdade. Então a gente já degustou a batata e o refri. Mas vamos ver o que vem no lanche. Sim. O novo sanduíche do Mac, galera, ele é composto por pão tipo brioche com batata, molho Roney Fire, bacon em fatias, alface, tomate, queijo sabor cheddar e carne 100%, peito de frango temperada e empanada, galera. Uma coisa, o combo dele sugere aqui que tem que ser com Sprite. Com Sprite eu achei bem diferente, porque nunca foi visto. Eu acho que eu nunca vi um combo do Mac sugerido com Sprite. E sabe por que disso? Porque diz que ele, não sei se é pra ser meio picantinho, meio docinho, e daí pra ele, certo, é pra dar cocequinhos na garganta. E às vezes combina mais com um refrizinho sem ser o sabor tradicional da Coca, né? É verdade. Mas galera, é um lanche completo, no você abrir aqui você já repara que é um lanche bonito, é um lanche grande. E confesso pra vocês assim que tá bem montadinho, né amor? Tá. Apesar, é que o lanche do Mac pra ser bonito ele tem que ser bagunçado. Tem que ser bagunçado, alface saindo do lado, só que assim, esse frango tá gigante. Tem duas rodelonas enormes de tomate, o bacon já tá saindo pra fora, o alface, igual eu falei, vários espatifamentos. Isso. Tá assim, tá bonito. Tá bonito, é um lanche gostoso. O frango do Mac com essa linha crispy, galera, ficou mais gostoso. E esse molho aqui, ele é de mel e pimenta. Isso. Então vocês podem ver aqui que no abri, galera, o mel dele não vai aparecer tanto, mas vocês conseguem ver que ele tá brilhoso. Aqui em cima dessa parte do pão, ele tá bem brilhoso, então o mel ele vai dar um sabor agridoce pro nosso lanche que vai ficar assim, diferentão. Isso. Já vou ser sincera, mel não só foi de mel. Mas eu acho que tipo assim, se lembrar tipo barbecue, mais docinho, que não atrapalha o gosto do leite, vai ficar bom. Eu só gosto de mel de um jeito. A nossa mel. A mel, verdade. É, se você for ver, eu posso falar que eu não gosto de mel, porque eu amo a nossa mel. Isso, galera. Então vamos experimentar. Não tem cheiro de mel, não tem assim um cheirão apetitoso. Tem cheiro de frango. Cheiro de frango, na verdade ele tá com cheiro de pão mesmo, né? Os lanches da Mac não tem muito cheiro, se não é aquela coisa, nossa, o Burger King cheira a carne. Cheira a carne. E o mel cheira a pão. Você quer experimentar por primeiro? Vou experimentar. Então dá a bordida e tenta pegar o molho pra sentir. Tá bom, tá bom. Não senti muito mel, que é o pedaço que eu peguei, mas sabe o que eu senti? Uma ardênciazinha tipo de pimenta. Na verdade o lanche em si, por isso que esse gosto parece que eu já senti no lanche da copa. Ele é meio ardido. Tinha algum lanche que tinha? É, como que se fala aquela pimenta mesmo? Jalapenho? Jalapenho. Jalapenho? Jalapenho? Não sei. Isso. Mas tinha alguns lanches da copa que tinham saborzinho de pimenta, mas no molho ele fica mais leve, né, amor? Mais leve. Porque geralmente se você tem aqui dentro umas pimentas aqui, tipo em pedaços, assim... Não fica bom. Eu odeio molho de pimenta. Você vai sentir muito o sabor de pimenta. E aqui no molho, galera, dá até pra ver. Se você se esforça bem, dá pra ver que o melzinho, assim, ele tem os pontinhos, assim, de pimenta. Então ele representa, assim, que tem o saborzinho da pimenta. Aqui no meio esse frangão também. Tá bonito, né, amor? O frango tá muito bonito, assim, e o que eu gostei desse frango crispy, que ele é mais um peito de frango e não... Aquele frango processado, igual é o McChicken, né, que ele é processado e emparradinho ali, tudo certo. Aqui não, aqui é o peito de frango mesmo. É muito mais compactado do McChicken, né, galera? Aqui você tem um frango, assim, mais macio. A peça da carne empanada. Isso que deixa ele, assim, bem saboroso. A parte desse salado, galera, gostei. Sempre vem as duas rodelas do tomate, o alface. Então ele deu uma molhadura extra pro lanche. E o sabor da pimenta, pra mim, ficou bem gostoso. Agora, assim, com a segunda, terceira mordida, ele já tá pegando a pimentinha. Na minha segunda mordida, o sabor de mel veio forte. Vou falar assim, é bom, é bom. Mas, assim, eu não sei se seria, tipo, o meu lanche que eu compraria de novo. Porque o sabor do mel não é um sabor que eu gosto muito. O sabor de mel, ele tem, assim... Na verdade, eu gosto. Eu gosto do agridoce. Eu, pra mim, é uma notinha 10. Fica um lanche saboroso, sabe? Então, assim, o lanche, ele tenta o saborzinho. Pera aí, galera, que eu vou ter que dar uma consertada aqui. Ele tá escorregando por causa do mel. O mel é escorregadio. Ele é, como que eu posso dizer pra vocês... Como que a gente pode dizer? É escorregadio mesmo. Ele é... Gosmento. Isso. Né? Então ele vai deslizando as coisas aqui. Exatamente. Só que, assim, o mel com a pimenta, a combinação dos dois ficou bom. Só que eu peguei um pedaço ali que tava com muito gosto de mel. E pimenta. E pimenta. Só que a pimenta, eu vou falar que eu gostei mais hoje, mais da pimenta do que o mel. A pimenta é fortinha? É fortinha. Só que o mel, ele dá uma quebrada. Só que, assim, o mel, igual eu falei, ele tem um sabor que é diferente do açúcar. Ou você gosta ou você não gosta. Você já não gosta no lanche. Eu já não gostei. Eu adorei. Então nós temos os dois extremos, galera. Os dois extremos. Eu não gostei muito por causa do sabor do mel, mas a pimentinha tá gostosa. Eu acho que eu não compraria de novo. Você dá uma nota quanto? Uma nota 7. Eu vou dar nota 10, galera. Eu gostei do ardido da pimenta. Aqui no meio vocês podem ver que é um lanche bem grande, né? Da linha Crisp. Então ele é um lanche maiorzão das linhas premium do McDonald's. Gostei do frango. Gostei do empanado. Tem bastante queijo cheddar, galera. Aqui na ponta, ó. Tem bastante queijo cheddar. Então ficou um lanche gostoso. E o sabor do mel com a pimenta junto com o frango Crisp ficou perfeito. Pra mim, sabe o que eu faria? Eu tirava esse molho de mel ali e colocaria uma macinese. O resto do lanche pra mim estaria perfeito. É, daí já seria o... Ah, o Legend é CBO. CBO. Não, mas eu prefiro a macinese com esse lanche. Tá top. É uma combinação diferente pra eles fazerem, né, Marcia? Verdade. Galera, tá visto o lanche. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque terça e sexta. Se é vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.